Pisciclo do canga de metraladora Pisciclo do canga de metraladora Metraladora de rima O bandido brinco se zanga É só descarrego pra cima Pesado eu sou pesadeiro elegante Na luta sou pique e esgrima Escavo já fui mão de água pra quem não já aplode A minha pra prima Família Rony Hiroshima, só de Japão Pique na conha Eu chego pesado, bolado no salve, mandado pro park Savoia A tia me chama de noia Fumo maconha, não fumo crack Mesmo assim ela diz que é droga Comprando uma só cartela de Prozac Isso é rap, piripaque O ataque contra o sistema A mente que pensa é livre Nossa alma vive sem algema Estatagema eu troco de tema Sem break maluco nem troco de turno Eu quero sistema solar Que se fosse os anéis de saturno Ela é uma deusa que usava tom Embaixo de dredom A mina tem o dom Ela faria Jobim perder o tom Pisciclo do canga de metaladora Mesa ela adora de rima Mesa ela adora de rima Pisciclo do canga de metaladora Mesa ela adora de rima Pisciclo do canga de metaladora Mesa ela adora de rima Mesa ela adora de rima Pisciclo do canga de metaladora Mesa ela adora de rima Mesa ela adora de rima Mesa ela adora de rima Pône são como o netuno Fica em choque logo evapora Eles querem abrir o sorriso Eu sigo o abim da caixa de pandora Ela adora, não vai embora Te quero agora Pony e Clyde querem morrer Como notório se eu fudei ouvindo farside Estilo Mr. Hyde, sujeira da cena E mando no verso nocivo, veloz como inveja que tanto envenena É com gigante de mente pequena Afunda, pique, titanique Não deve chame, senão é tatame Derrame e chame no seu piquenique Vida correndo, escrevendo do verso Vivendo, voraz envolvendo Vou desenvolvendo, verme te devendo Vacila na vila, vilão vai cobrar Pra testar a febre na luta Lock sem conduta, disputa, labuta Meu truta, escuta esse beat, biruta que amputa Os filha da puta, tirinho de HK Rá, rá, tatatá, tá, rá, ratatá, tá Nas ruas do Brasil, só tiroteio, pique e baguidá O povo assiste feliz no sofá Outro partido que vão inventar Em quatro anos o rico vai ficar Mas na cadeia nunca vai ficar Mente aprende de codificar Evoluir para modificar E os maloca se identificar Informação viemos traficar Som de favela sem modificar Só comissão rap massificar Aves se espera, mas vem pra ficar Vem de fuzil que vem pacificar Um bate, chupate de araque Rima de ataque Intensificar Intensificar Niga, niga, granga Intensificar Niga, niga, granga Intensificar Niga, niga, granga Piscicos do, canga de metralatoura Metralatoura de rima Biciclo do canga de metaladora Biciclo do canga de metaladora O show monstro acende uma vela Vai pichando becos de vielas Amo o verde com mulher da bela Segue a batida assistindo a favela Biciclo do canga de metaladora Biciclo do canga de metaladora Biciclo do canga de metaladora Obrigado.